Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Agar Maconky. Então, a gente tem aqui uma série de videoaulas sobre os diferentes tipos de meios de cultura. A gente já conversou sobre chocolate, sobre os meios de transporte, conservação de amostras, etc., Agar SS, tioglicolato, entre outros tipos de meios, tá? E tem mais alguns outros meios de cultura pra gente trazer aqui, pra completar essa série aqui de mais de 20 vídeos sobre meios de cultura e algumas provas de identificação de micro-organismos dentro da microbiologia, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui em curtir e já vai deixando aqui o seu comentário sobre algum assunto que você tenha interesse, tá? E lembra também de se inscrever no canal do IBAP Cursos, ativando todas as notificações pra que você possa receber toda essa série de vídeos que a gente vem produzindo aqui. Lembrando que nessa série de vídeos, especificamente, a gente tá trazendo aqui, ó, o meio de cultura, discute função, princípio, composição e etc., né? A diferenciação das bactérias lá dentro, mesmo do meio de cultura, como que funciona. E a gente também traz algumas questões de concurso público, te mostrando como que isso é cobrado nas provas pra que você possa treinando aí pra prova de residência e concurso público mesmo, tá bom? Então é isso aí. Sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa, em relação ao agar maconquim. Ele tem alguns componentes, como o cristal violeta, que inibe o crescimento de bactérias gram-positivos, tudo bem? Então ele é um meio que a gente chama de seletivo, esse é o primeiro termo que é importante você saber, e também ele é um meio diferencial. Então começa com o seletivo, porque eu seleciono principalmente enterobactérias, né, e alguns bacilos gran-negativos, pra que você possa fazer a análise dessas bactérias, principalmente bactérias intestinais, tá? Mas pode ser de outros tipos de amostras também, obviamente, né? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou sublinhar ou vou circular as palavras que são importantes. Essa daqui já é uma das principais palavras que você precisa saber, né, obrigatoriamente. Professor, por que eu preciso saber isso daí? Porque essa palavra exatamente, quando você lembra, memoriza isso daqui, vai diferenciar quando você pega uma questão de concurso público, porque às vezes vem só descrevendo um monte de coisa assim, meio que nada a ver, e aparece, ah, contém cristal violeta, que inibe o crescimento, aí você, opá, cristal violeta, e eu já parto do pressuposto que seja o agar maconque, tá bom? Então, deixa eu só fechar aqui um controle que tá aqui, que é desse programa, pra eu enxergar melhor aqui vocês, né, que a gente tá conversando aqui. Então, cristal violeta, ele inibe o crescimento dos micro-organismos grã-positivos, tá? Outra coisa que vai aparecer é assim, ó, a frase tá bonitinha, ó, cristal violeta inibe o crescimento dos micro-organismos grã, aí eles vão trocar, negativo, tudo bem? Então, já saiba que isso vai acontecer. Por que que eles fazem isso? Porque eles pegam uma frase padrão que tá lá na bula do meio de cultura, nos manuais, etc., principalmente o manual da Anvisa, tá? Essas frases aqui, essas sentenças que eu coloquei aqui, adaptadas, são do manual da Anvisa, tudo bem? E são essas sentenças que eles utilizam. O manual é gratuito, baixa lá, dá uma estudada sobre os diferentes meios de cultura, se você tá prestando alguma prova especificamente. Ou ainda, se você vai pra uma entrevista, né, num laboratório que trabalha com micro, aí você já tá sacando grande parte dos meios de cultura. Então, ele inibe quem? Grã-positivo, tudo bem? Principalmente quem? Enterococcus e Staphylococcus, tá? Ah, professor, mas aí, pra identificação desses outros, o que que eu utilizaria? Os outros meios aí, manitol, tá? Então, aí o objetivo vai ser diferente. Nesse caso, a gente tá focando em grã-negativo, tá bom? A concentração de sais de bile é relativamente baixa em comparação com outros meios. Então, sim, ele também tem sais de bile, que já inibem grã-positivos também, tá? Mas ele não é tão seletivo, ele é seletivo, mas não tão seletivo, pra grã-negativo, como, por exemplo, o agar-salmonella-stiguela, ou agar-SS. A gente já gravou também um vídeo sobre o agar-SS, então, vou deixar aqui, tentar deixar naqueles cards, ou na descrição do vídeo. Lá tem um monte de vídeo na descrição. Você vai olhar lá, são os principais meios de cultura que a gente já montou esses conteúdos aqui pra você, tudo bem? Então, o agar-SS é mais seletivo, por ter uma maior quantidade, né, de sais bilhares, do que o agar-maconque. Mas ele continua sendo seletivo, e aí, também, diferencial, tudo bem? Porque a gente analisa o quê? Fermentação da lactose, tá bom? Então, qual é a utilidade? Isolar bacilos grã-negativos, entero-bactérias e não-fermentadores, e verificar o quê? Fermentação ou não da lactose. Então, vem, faz um círculo, um quadradinho aí, sei lá, pinta de outra cor, e deixa isso ao lado do nome, assim, ó. Agar-maconque, isolamento, diferenciação, grã-negativo, lactose. Imagina que você tá fazendo uma tabela, um resumo, seja lá o que for, pra você depois fazer uma revisão desse conteúdo, porque ele é muito importante, a gente acaba esquecendo, né? Então, coloca ali do lado, lactose, tudo bem? Porque isso também aparece nos concursos públicos. É claro, né? Você tem que saber, porque você tem que entender qual é o metabolismo, a nutrição das bactérias diferentes dentro da microbiologia. Mas, de qualquer maneira, como é muito meio de cultura mesmo, a gente sabe disso, e variaçõezinhas, e coloca essas palavras que são bastante importantes, tá bom? Então, ó, como controle de qualidade, ele é positivo pra proteus mirabilis, aqui tem o código de ATCC, e ele é não fermentador de lactose, tá? Positivo também pra Escherichia coli, e ele, nesse caso, ela é fermentadora de lactose. E negativo pra quem? Pra Staphylococcus aureus, porque é um gram-positivo, tudo bem? Lembrando que ele é negativo pra gram-positivo, ou seja, ele inibe o crescimento desse tipo de bactéria, tá? Pode ser inibição total ou parcial em alguns casos, tá bom? Então, aqui nessa placa, que é uma imagem da ProBac, você tem aqui, ó, o crescimento de E. coli, aqui você tem o crescimento de proteus mirabilis, e aqui você não tem o crescimento de Enterococcus fecalis. Tem a semeadura, mas não tem crescimento. Essas placas que eles fazem assim, ó, duas, três bactérias ficam bem legais, porque você consegue comparar a morfologia e a coloração dos diferentes tipos de micro-organismos, percebendo que aqui, ó, as colonias são bem rosas, né? Por que ficou rosa? Porque teve fermentação da lactose, e aí modificou o pH do meio, ativou aqui o vermelho neutro que a gente diz, tá bom? E aqui não tem, não tem fermentação da lactose, beleza? Então aí, como que faz a incubação? Incuba as placas, inocula, incuba por 18 a 24 horas, lembrando que isso daqui, você sempre tem que conferir na bula do fabricante, porque às vezes pode variar um pouquinho, um novo lote, mas normalmente é isso daqui, tá? 18 a 24 horas para a maior parte dos micro-organismos. Só que em alguns casos, sei lá, agar-sangue, agar-chocolate, tire-martin, em alguns tipos que a gente está querendo ver micro-organismos mais anaeróbios, né? A gente tem que colocar um CO2 ou alguma coisa do tipo, uma jarra com uma vela acesa, né? Então tem que prestar muita atenção nisso. Se ficar negativo depois de 24 horas, reincuba por mais 24 horas, só para você confirmar. Tudo bem? Aqui você tem várias imagens, ó, antes da gente falar de interpretação, já citando aqui, ó, E. coli, dá para perceber que é um rosa bem forte aqui, né? O Enterobacter aerogenes, está mais avermelhado assim. Aqui Proteus, percebe que ele não fermentou a lactose, então está mais amarelado, né? Aqui também Salmonella, Tifimurium, sem fermentação. E aqui teve a semeadura, dá para ver, tem uns risquinhos bem pequenininhos aqui embaixo. Eu acho que você não está enxergando aí, obviamente, né? Mas não teve crescimento no caso de Staphylococcus aureus. E aí, quando a gente divide aqui a placa e faz semeadura de bactérias diferentes, né? Na metade e na outra metade, você consegue perceber aqui em rosa, ó, colônias que fermentam lactose, que são mais róseas, tá? E colônias que não são fermentadoras de lactose, que são sem cor, digamos assim. Vai ficar mais amarelado no final das contas, tá? Mas a colônia em si fica mais transparente. Então, aqui na interpretação, a gente consegue ver, ó, cor original do meio, é um rosa avermelhado, está mais para isso daqui, até mais escurinho que isso daqui, tá? Crescimento de bacilos grã-negativos, ok? Positivo não cresce, como a gente já citou. Colônia cor-de-rosa, fermentadora de lactose. Colônia incolor, não fermentadora de lactose. Eu vou até aqui, ó, colocar um quadradinho em volta do não, tá? Porque aí fica incolor. Isso você tem que memorizar, não tem escapatória. E não há crescimento de cocos grã-positivos, porque ele é o meio que a gente diz, começa com isolamento, na sequência, diferenciação, o meio diferencial. Tudo bem? Legal. Então, já explicado tudo isso, vamos partir aqui para as questões, para ver se a gente está conhecendo mesmo o agar-maconque. É claro que nas questões, muitas vezes envolvem conhecimentos diferentes dentro de microbiologia. E aí, se de repente, algum assunto específico você não sabe, escreve aqui nos comentários, porque a gente de repente grava um vídeo sobre esse assunto. Ou então, na verdade, a gente até gravou um vídeo sobre isso, procura na descrição desse vídeo, no card, e também na lupazinha que tem lá no, aqui no YouTube do IBAP Cursos, tá bom? Mas vamos lá. Esse aqui é da CESP 2018, da EBSER, para técnico em análises clínicas. É muito comum esse tipo de questão em técnico de análises clínicas, tá? Biólogo também, biomédico, bioquímico, mas o técnico, muitas vezes, eles falam de composição, como que você prepara o meio de cultura, tá? Porque, no final das contas, acaba sendo uma das atribuições do cargo. No que se refere ao preparo, preparo de meios de cultura, em laboratório, julgue o item subsecutivo. Esse termo aqui, ó, também cai bastante para provas de biomédicos, tudo bem? Então, tá lá, prepara o controle de qualidade de meios de cultura. Então, isso é bastante importante, tá? Então, já circula aqui, sublinha aqui, meio de cultura. Então, você começa já a focar nisso. Aí, vamos lá. O ágar, maconque, aí você vai lá, circula aqui também, tudo bem? É assim mesmo que você faz questão. Então, você vai estar lá com a prova impressa, por exemplo, de vez em quando faz isso. Eu sei que às vezes é mais caro, assim, ficar imprimindo, mas imprime, porque quando você chegar no concurso público, a prova não vai estar no computador, no tablet, no celular, no que concurso, seja lá onde for, que você treina aí. Mas imprime, e vai com a canetinha, vai circulando, já escreve, opa, maconque, inibe gram positivo. Já põe uma setinha ali do lado, tá bom? Então, vamos lá. O ágar, maconque, inibe o crescimento de micro-organismos gram positivos. Ok, até aqui, não tem problema na questão, tá? Lembrando que nessas questões aqui da CESP, especificamente, são questões de certo ou errado, tipo, verdadeiro e falso, né? Então, o que acontece? Às vezes você tem uma afirmação que é um pouco maior, uma sentença, um parágrafo, né? Então, quebra essa sentença, tá? Tá falando aqui, ágar, maconque, inibe crescimento de gram positivo. Até aqui, tranquilo, sem problema. Seu controle de qualidade é realizado a partir de resultado positivo para proteus mirabilis, é mirabilis, na verdade, né? E ischerichia coli. Até aqui, também, tudo tranquilo. E negativo, negativo, para quem? Staphylococcus aureus, provenientes de cepas de referência, aquelas ATCC, que são aqueles códigos que vocês viram que eu coloquei lá, tá? Então, tem algum problema nessa afirmação aqui? Não tem. Cresce proteus, cresce e coli, eles são gram negativos, eles são diferentes em relação à fermentação da lactose, né? E coli é positivo e proteus é negativo, tá? E não cresce, não é para crescer estafiloaurios, porque ele é gram positivo. Tudo bem? Então, tudo certo aqui, sem problema algum, alternativa correta, certo. Questão 2, a OCP 2015, da EBSER, para técnico em análises clínicas. Então, perceba o seguinte, segunda questão, em datas diferentes aí, que envolvem meios de cultura na EBSER, então, isso é muito comum, quase toda prova que tem lá, técnico, bioquímico, biólogo, o próprio biomédico, envolve uma, duas questões aí, no mínimo, de meio de cultura, então, tem que saber isso daqui. no meio de cultura, maconquim, o carboidrato disponível para utilização pelo micro-organismo é a, então, assim, apesar de você falar assim, nossa, mas a gente fala direto, fermentação de lactose, fermentadora de lactose, às vezes você está meio nervoso ali e confunde com o outro meio, mas você tem que saber, não tem como, que é a fermentação de lactose que leva à modificação desse meio aí, tudo bem? Então, letra A é a alternativa correta, o resto está errado aí, basicamente, tudo bem? Continuando aí, CESP 2008, Hemobras, especialista em produção de hemoderevados, análises clínicas. Sabendo que os meios de cultura consistem da associação qualitativa e quantitativa de substâncias que fornecem os nutrientes necessários ao desenvolvimento cultivo de micro-organismos fora do seu meio natural, julgue os itens a seguir. Então, antes de eu continuar, presta atenção em mim, isso aqui só serve para você se situar no tema, tá? Então, aqui, meios de cultura, eu já sei que são meios de cultura, o resto é informação a mais, tá? Porque o comando da questão normalmente vem na última linha dessa frase aqui, desse parágrafo e etc, desse texto. A primeira parte normalmente é só para você se situar, porque dentro de uma prova inteira aí, por exemplo, hemobras, com certeza tem questões de imunoaglutinação ou alguma coisa do tipo, imunemato, né, que a gente diz, tá? Então, plaqueta, seja lá o que for. Então, não é só microbiologia, mas aqui já vem o comando, meios de cultura. Então, eu tenho que focar para microbiologia, mais especificamente, meios de cultura. Vai fazendo isso na sua mente quando você vai resolvendo questões aleatórias, tudo bem? aí continuando. O agarmacom, que aí você vai lá, circula aqui, é um meio de cultura destinado ao crescimento de bactérias gram-negativas. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Lembra? Quebra a frase, tá? Aí eu vou continuar. E é empregado na diferenciação de enterobactérias. Tem alguma coisa errada aqui? Não tem, não tem nada errado. Se ele tivesse trocado para gram-positivo, seja lá o que for, estaria errada essa afirmação, mas não tem problema algum aqui. Questão 4. 2014, para técnico de laboratório e análises clínicas. Com relação aos meios de cultura, julgue o item a seguir. A coprocultura é adequadamente transportada, eu vou circular isso aqui, transportada em meio maconque e deve ser semeada com alça em meio salina tamponada. Então aqui, presta atenção, ele mistura as informações, vai. Para meios de transporte, conservação, transporte, manutenção, a gente teria aqui alguns meios específicos. Stuart, o Kerry Blair que é derivado do Stuart, aí ele pode ter algumas variações com carvão, etc. O meio de Ames, que também é derivado do meio de Stuart, que também pode ter com carvão, e a gente pode ter, por exemplo, também a salina tamponada. São os 4 principais, principais, para transporte de amostras biológicas, inclusive de fezes, no caso de fezes, principalmente o Kerry Blair. Tudo bem? A salina tamponada também, mas são meios de transporte. Maconquim, maconquim, sangue, etc., não são meios de transporte. Tudo bem? Então, você faz transporte no Kerry Blair, Ames, etc. Então, já está errado aqui. A coprocultura é adequadamente transportada em maconquim? Não. Não é transportada em maconquim. Qual a finalidade do meio maconquim? Isolamento de grã negativo e diferenciação das fermentadoras de lactose. Ponto. É isso daí. Beleza? E aí fala deve ser semeado com alça e meio de salina tamponada. Não. Salina tamponada seria para o transporte dessa amostra. Essa questão está errada. Essa afirmativa está errada. Tá? Questão 5. 2012, farmacêutico bioquímico. Paciente com febre, picos de pus das amígdalas, realizou uma cultura de secreção de orofaringe, isolou-se estreptococcus biogenes. Faz isso daqui, estreptococcus biogenes. Sobre essa bactéria, julgue cada uma das assertivas abaixo, tá? Cresce em agar maconque. Então, ó, a gente tem aqui, ó, cocos, tá? Cocos. Normalmente, os cocos são o quê? Gram-positivos, tudo bem? Até existem em gran-negativos, mas são gran-positivos. E o maconque é bem específico para isso, né? Isolamento principalmente de cocos gran-positivos, como estrepto, estáfilo, tudo bem? Então, não. Essa alternativa aqui, ó, essa afirmativa, ela está errada, tá? Não é para crescer em agar maconque, tudo bem? 2021, Prefeitura de Fortaleza para o cargo de bioquímico. A bactéria isolada em amostra de urocultura que cresce em agar maconque, formando colônias mucosas com coloração parda e odor característico. Então, vamos lá, devagar. Primeira coisa que você tem que saber, urocultura é cultura de urina, tá? É para verificar se tem um patógeno no trato urinário, ou urogenital. Não é genital, não. Vamos deixar de lado. Urinário, tudo bem? Se tem na uretra, se tem no ureter, na bexiga e nos rins de uma maneira geral. Então, tá bom, vamos lá. Cresce em meio em agar maconque. Se ele cresce em agar maconque, eu excluo os gram-positivos. Começa daí. Então, vamos ver se tem algum gram-positivo. Streptococcus agalacti. Eu já faço aqui, um xizinho. Tudo bem? Beleza. Então, eu já excluí a letra B, aumentou a minha chance de acertar essa questão. Continua. Formando colônias mucosas, tá? E dá pra você pensar em clebsiella, por exemplo, pseudomonas. Mas continua, com coloração parda. Eu vou colocar aqui, ó. Tudo bem? Coloração parda e coli e clebsiella são fermentadoras da lactose. E, consequentemente, elas ficam bem rosas, tá? Então, eu já venho e faço isso aqui, ó. Aqui e aqui. Tudo bem? Já exclui isso daqui. Pra mim, só sobrou aqui, ó, pseudomonas aeruginosa. Tudo bem? E aí, óbvio, pra matar, né, essa questão aí, com odor característico. É inconfundível, tá? Cheiro de pseudomonas aeruginosa é um cheiro bem forte, parece um cheiro meio que de uva, assim. É um cheiro muito forte. Em alguns manuais, você encontra, assim, perfume barato, perfume ordinário, alguma coisa do tipo. É um cheiro bem diferenciado. Não é um cheiro pútrido, como algumas outras bactérias, tá? Então, a alternativa correta aqui, nesse caso, é a letra C. Tudo bem? Aí, só pra constar, eu tenho aqui um resuminho pra você. Vou deixar aqui, aqui em cima, ó. E. Recolhe, colônias cor-de-rosa a vermelhas podem estar cercadas por uma zona de precipitação biliar dimensão média a grande, tá? Isso aqui é a própria definição do meio de cultura lá mesmo, no manual, você tem essas características aí, tá? Streptococcus de uma maneira geral, inibição parcial a total, pseudomonas aeruginosa colônias irregulares, são colônias bem grandes, na verdade, em colores a cor-de-rosa dimensão variável, tá? Tá mais pra incolor aqui, na verdade. Eu deixaria esse cor-de-rosa meio que de lado. Klebsiella pneumone, colônias mucóides, cor-de-rosa dimensão grande, tá bom? Então aqui você tem alguns, algumas descrições, né, das características dessas bactérias no agar maconque especificamente, tudo bem? Deixa eu voltar aqui pra baixo. Vamos lá, questão 7. 2022, analista de gestão em saúde, farmácia, sobre a identificação laboratorial de uma bactéria, analise as características abaixo. Possui crescimento no agar maconque. Eu vou ler essas características e a gente comenta depois, tá bom? Não fermenta a glicose, não fermenta a lactose, resultado positivo no teste da oxidase, tá? Então, começa aqui, nessa primeira, possui crescimento no agar maconque. Se ele cresce no agar maconque, ele é gran negativo, resumidamente, tudo bem? Então, tem algum gran positivo aqui, ó, tem aqui, staphylococcus aureus, enterobactérias, é meio geral, não dá pra saber, esse é negativo, negativo e gran negativo, tudo bem? Aí, não fermenta a glicose, não fermenta a lactose, vamos focar nessa daqui, não fermenta lactose. Então, ele não vai ficar rosa, né? Quem fica rosa lá? E. coli, fica rosa, tá? Enterobactéria, é uma coisa meio geral, se não dá pra saber muito, né? Aí, a gente ficaria meio que aqui, proteus, pseudomonas, e aí, por fim, resultado positivo no teste da oxidase. Oxidase positivo é pseudomonas, tá? Ele fica meio roxinho, meio azulzinho lá no teste da oxidase. Então, essa é a nossa alternativa correta. Enterobactéria é uma coisa geral, não dá nem pra saber que bactéria que é. São bactérias basicamente dessa família Enterobacteriaceae. Tudo bem? Então, essa aqui é a alternativa correta. A OCP 2021 pra farmacêutico, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Na análise da qualidade microbiana de produtos farmacêuticos não estéreis. Eu vou colocar isso aqui, porque é importante, às vezes usam meios de cultura diferentes aí, né? Mas tudo bem. O, aí um espaço, consiste em meio seletivo pro isolamento de salmonelas e bactérias coliformes, características decorrente de seus componentes. Quais? Sais biliares e cristal violeta. Lembra que eu falei pra você no início dessa aula, cristal violeta. Lembra disso aí? Coloca do lado do nome maconque. Então, vou colocar aqui, isso é muito importante. Inibem a flora gram-positiva, a microbiota de gram-positivo. Continuando, a lactose também presente na sua composição, então lactose também é importante, lembra que eu falei? Tem sua degradação evidenciada devido à presença do indicador de pH vermelho neutro. Então, tem cristal violeta, tem lactose, cresce gram-negativo, só inibe gram-positivo, já na sua mente tem que vir o quê? Agar maconque, tá? Então, essa é a resposta correta. Os outros não são, a gente vai até trazer aqui pra você, detalhadamente, cada uma das características desses meios aqui, qual é a finalidade desses meios, tá? Mas, é... a resposta correta aí já saiba que é o maconque, tá? Então, só pra constar, deixa eu ver se eu diminuo isso daqui, até riscou ali, agar cetrimídio ou cetrimida é isolamento e identificação presuntiva de pseudomonas aeroginosa, tá? Depois a gente grava um vídeo também sobre esse tipo de agar, ele ainda aqui não tava na sequência, mas eu vou ver se a gente separa um horário pra gravar isso daí. Agar maconque, então, diferencial, seletivo ou seletivo, diferencial, isolamento e diferenciação de enterobactérias gram-negativas, tá? E ele verifica também fermentação da lactose, esse é o ponto importante aí. O agar buyer de parker, meio seletivo e diferencial pra isolamento e contagem de estafloauros, estaflococcus de uma maneira geral, mas mais especificamente o auros, né? Manitol, aí aqui tem algumas variações, pode ser manitol salgado também, mas agar manitol, meio seletivo e diferencial indicado pro isolamento de estaflococcus, então isso aqui também é importante, se tem mais sal ainda, ele é específico pra estaflococcus aureus, e agar vogeljonson utilizado pro isolamento de estaflococcus, esse gênero de uma maneira geral, beleza? Então, aqui tá a característica pra depois você estudar, se você quiser fazer um print aí e tudo mais, aproveita agora, faz um print aí, então você tem a diferenciação desses meios aí, as características mais importantes, beleza? Aí agora, questão 9, Fundatec 2022, analista de gestão de saúde em farmácia, tá? Então você percebe que a gente tem aqui, questões, algumas questões bem novas, né? Pra você treinar. Sobre o meio de cultivo agar maconca e analise as perguntas abaixo. Então vamos lá, circula isso daqui pra você depois não se confundir durante a questão. É considerado um meio de cultivo seletivo. Então já vou respondendo aqui, a gente já vai discutindo e depois você já vê a alternativa correta. É um meio de cultura seletivo? Primeira coisa, seletivo e diferencial, beleza? Então já vem aqui, seletivo, põe um Vzinho do lado, tá? Pra que isso, professora? Pra que depois você facilite a encontrar a questão lá. Então sim, seria assim, né? Permite crescimento de bactérias grã-positivas. Opa, ele cresce o quê? Grã-negativo. Então aqui está errado, seria não. Tudo bem? Possibilita a diferenciação das bactérias em fermentadoras e não fermentadoras de lactose, tá? É a resposta que viria aqui na sequência. Então é isso aqui, lactose, tá? Vou colocar um Lzinho de lactose. Não sei nem se dá pra escrever direito aqui com esse mouse. L-A, lactose. Esse meio é recomendado pra utilização com amostras clínicas com probabilidade de conter microbiota mistas, como, por exemplo, urina, fezes, vias respiratórias, feridas, secreções e outras fontes. Sim, porque colônia mista eu vou isolar o grã-positivo, tá? Inibir o crescimento de grã-positivo e isolar lá no meu meio o grã-negativo. Tudo bem? Assinale a alternativa que contém correta e respectivamente as respostas para as perguntas acima. Primeiro, sim. Então eu já venho aqui, ó, e faço isso. Não, não. Aqui sobrou sim, sim e sim. Tudo bem? Ficou entre B, C e letra E. A segunda, permite crescimento de grã-positivo? Não. Então aqui, ó, esse que tá sim eu já risco, né? Esse que tá sim eu risco. Aí esse que tá sim eu risco também. Ficou entre B e E. Continuando, possibilita a diferenciação de bactérias fermentadoras de lactose. Então, glicose, eu já risco aqui. Eu já tenho a minha alternativa correta, porque aqui tem errado, tem errado, tem errado e tem errado. Não pode ser nenhuma dessas, só pode ser a letra B. Mas, vamos confirmar aí, basicamente. Aqui também é é sim, né? Então aqui é sim, a alternativa correta é a letra B. Tudo bem? É assim que você faz questões, tá? Lá na prova, obviamente, se você já achou a sua alternativa correta, você já marca, manda bala pra próxima. Só que aqui a gente tá fazendo detalhadamente, então a gente gasta às vezes dois minutos por questão. Lá, dependendo da questão, você tem que fazer em um minuto, estourando dois. Porque você tem questão que é, sei lá, português, matemática, às vezes informática, que você gasta cinco, dez minutos, principalmente matemática, tá? Às vezes demora muito pra você fazer. Beleza? Letra B, alternativa correta. E eu acho que essa daqui é a última, mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver se é mesmo. 2010, da FGV, tecnologista em saúde pra controle microbiológico. Assinale a alternativa que indique o método ideal para a diferenciação de pseudomonas aeruginosa. Tá, que método, né? Método ideal. Bom, tudo bem. Alternativas. Letra A. Agar, xiloso e lisina, desoxicolato, que é o XLD, agar, maconque, agar, endo, agar, manitol e agar, cetrimida. Na verdade, não é um método, né? Seria um meio, porque poderia ser uma prova da oxidase, alguma outra coisa. Mas, tranquilo. Continuando aqui, o método, o meio ideal pra identificação já presuntiva de pseudomonas é esse daqui, ó. A gente já citou até numa outra questão que é o agar cetrimida, ou cetrimide. Tudo bem? Então, essa é a alternativa correta. Os outros não são, maconque, enterobactéria, grana negativo, manitol, estafilococos, XLD, salmonella e shigella, tá? Aqui você tem toda a característica desses meios. Eu vou jogar aqui pra cima pra não me atrapalhar. E vamos lá. Ó, o agar XLD. Isolamento e diferenciação de salmonella e shigella. Tudo bem? É legal você fazer várias, várias, dezenas de questões pra treinar isso daqui. Só assim você vai consolidar essa informação. Ou trabalhando lá no laboratório mesmo. Às vezes você tá prestando concurso, fazendo uma prova ou nem acabou de se formar ainda direito. Você não memorizou tudo isso. É muita coisa mesmo. Eu sei. Agra Maconque. Diferencial, seletivo, isolamento e diferenciação de enterobactérias e grana negativos. Fermentação de lactose. Tá? Lactose positivo, rosa. Lactose negativo, mas em color. E aí tende a ficar mais amarelinho. Agarendo. Isolamento e diferenciação de enterobacteriaceae e outros bastonetes grana negativos. O manitol, seletivo e diferencial para isolamento de quem? Staphylococcus. E aí, inclusive, se ele tiver, por exemplo, aqui o sal, né? A gente chama de agar manitol salgado. Aí vai ser mais específico ainda para Staphylococcus aureus. Agar cetrimidia ou cetrimida, meio para isolamento e identificação presuntiva de pseudomonas aeruginosa. Claro, você coloca lá numa conque também, coloca numa prova de oxidase para você ter mais informações e ter uma conclusão mais adequada dessa identificação bacteriana que você tem. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra E. Tá bom? Se você gostou desse tipo de conteúdo, clica aqui em curtir, já vai deixando o seu comentário, fala se você tem alguma dúvida sobre algum ágara, alguma prova de identificação e etc. Escreve aqui também nos comentários. Se inscreve no canal do IBACursos, ativa todas as notificações para receber essa sequência de vídeos que a gente está fazendo dos tipos de meio de cultura e provas de identificação de micro-organismos, tá? Só para a gente fechar aqui a nossa aula, a gente tem uma plataforma de cursos dentro da área da saúde, que é o Passaporte BAPClix. Lá você tem mais de 50 cursos, todos eles certificados, você termina o curso, o certificado já é emitido, você imprime, salva em PDF, apresenta lá na faculdade, apresenta na pós-graduação, apresenta num concurso público, processo seletivo, progressão de carreira, tá? Aí vai depender do seu objetivo nesse momento. Nos cursos também a gente tem materiais complementares, são cursos em videoaula, tá? Com o professor aqui conversando com você. Então, tem bastante curso lá, bioquímica, micro-imuno, parasita, a parte de perícia criminal, entre outros tipos de curso. E a gente começou a fazer também alguns conteúdos específicos para concurso público e provas de residência, tá bom? São aulas que você pode tirar as dúvidas com os professores através do e-mail ou WhatsApp, tá? Com comigo, com a minha equipe, e aí você tem todo o suporte necessário para a progressão e melhorar a sua carreira e passar num concurso público também, tá bom? Então é isso aí. Vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, no primeiro comentário desse vídeo. Lá na descrição também tem os links para os outros vídeos sobre os meios de cultura e os conteúdos relacionados aqui com esse daqui. Dá uma olhada lá com bastante calma, assiste essa aula, leia, reveja, tudo isso aí, tá bom? Então é isso. Obrigado por você assistir até agora essa aula. Meu nome é Vitor Proença, um grande abraço e até a próxima aula.